Salve, queridos! Mais um episódio do meu sonho, essa planta, e hoje a gente destaca o Philodendron rosebono. Contudo, no decorrer do episódio aí, eu vou destacar mais algumas variações com variegação, algumas variedades com variegação, que são interessantes aí no rolê, que estão ficando com um valor um pouco mais acessível, porque o formato de venda está um pouco diferente em relação ao que a gente viu até hoje, tá? A Carol da Maju, por exemplo, ela montou um formato aí bem interessante de venda de plântulasinhas. O cultivo de Philodendron, mesmo sendo variegata, nos casos aí que eu vou citar, é muito mais prático, é muito mais simples, são plantas mais robustas, então a aquisição de plântulas a valores mais acessíveis, também aí é muito de boa, é uma prática internacional e finalmente alguma loja está atuando desta maneira, assim como cortes com raízes aéreas, mas sem capilaridades, esses cortes ainda não têm gemas foliares, e são formatos interessantes aí, que se consegue reduzir custo, e você tem mais possibilidade de acesso, enfim, a variedades e espécies dos seus sonhos aí, para a sua coleção. Falando então da beldade da vez, que é o Philodendron Rossebono, é este cara aqui bonito, ó. Ele é um clássico aí entre os colecionadores, a origem dele é totalmente desconhecida, pressupõe-se aí que é um híbrido, não se sabe exatamente as espécies que o fazem, se é mais de duas, se são duas espécies, tá certo? E em conversas lá nos Estados Unidos, com um produtor legal aí, inclusive tem conteúdo para isso, a ser publicado aí, não sei exatamente quando será, e numa das conversas se comenta lá que existem duas variações do Philodendron Rossebono. Ele cita lá, são dois nomes em inglês, e eu não me recordo agora, é um conteúdo que está em edição ainda, eu estou fazendo bem devagarzinho, porque eu estou sem pressa ainda para lançar, e por que eu não lancei ainda? Porque tem muitas novidades lá, muitas variedades, muitas espécies, que o nosso acesso aí é muito remoto. Então a gente vai ter muita vontade, e ficar só admirando, e a coisa não vai chegar tão cedo. Quando essa realidade estiver um pouquinho mais quente por aqui, mais palpável, aí eu lanço o episódio, tá certo? E aí ele fala dessas duas variações, eu não sei exatamente qual variação que é esse meu Philodendron Rossebono, a gente até pode fazer uma associação ao Philodendron Domestico, um variegata, só que o Philodendron Domestico tem uma folha mais triangular, e o Rossebono tem essa forma um pouco mais parecida com o Acutatum, um Acutatum na forma mais alongadinha, assim. A variegação também é diferente, ele começa bem marcada, certo? Como essa folha é mais nova, recém lançada, e aos poucos, a coloração vai ficando mais para o tom de verde, fica um verde claro, e um verde escuro, um verde mais claro, e um verde mais escuro. O Philodendron Domestico, a parte amarelada, inicialmente creme amarelada, vai ficando mais branca, tá? Vai desbotando, por assim dizer. É uma variedade híbrida, de muito fácil cultivo, mesmo as plantulazinhas, elas são muito mais tranquilas, a se comparar aos Antúrions aí. Estou até quebrando um pouco da rotina, de falar tanto de Antúrion. Extremamente adaptado, a baixa umidade, então se você tiver aqui 35%, 40%, o Rosé Bono não vai reclamar. Óbvio que as plantulazinhas aí, que estão disponíveis, e a Maju vai lançar uma leva nova logo logo, com quatro variações, a partir de alteração de fenótipo. É bom que as plantulazinhas, você dê uma condição de plântula, né? Uma condição de planta recém-germinada, cuja caixa de umidade, ou um recurso equivalente, como eu venho narrado aí pra vocês, com bastante intensidade, vai ser muito importante, pra evitar o quê? Queimaduras, ressecamentos, dificuldade de crescimento, deixa crescer mais um pouquinho, e depois você tira. É plântula. Embora seja uma variedade, bem mais robusta, do que as plantas, espécies e variedades, que eu tenho mostrado aí, nos últimos tempos, vale a pena você ter este tipo de cuidado, cuidado de colecionador, tá certo? Mais uma planta neste porte aqui, que é juvenil ainda, essa folha fica mais ou menos desse tamanho, dessa largura aqui, a folha atinge tamanhos aí bem avassaladores, em relação ao que a gente tem de comum, em fotos, em Instagram, é uma planta que cresce bem, mas nessa estrutura ainda juvenil, ela é extremamente tranquila, às vezes o substrato seca a mais aqui, a umidade fica lá nos 35%, 40%, ela não reclama, é uma variegata, cuja variegação não resseca com facilidade, diferente da Monstera Albu Variegata, a Monstera Deliciosa Variegata, mais típica, mais tradicional, se você ficar passando muito a mão, tem algum produto na nossa mão, algum químico, que começa a queimar a parte variegata, é totalmente diferente do Rose Bono, esse carinha aqui, a gente pode apalpar, quem tem essa função tátil, bem aflorada, vai poder tocar na folhinha, ficar acariciando e tudo mais, porque é uma variegação que vai suportar bem, esse tipo de relação, o crescimento de um indivíduo como esse, também é relativamente rápido, no tamanho que está, plantulazinhas, às vezes demora um pouco mais, dependendo da influência do fenótipo, pode ser mais lento ou mais rápido, esse cara aqui, nesse período de outono e inverno, me lançou aqui essa primeira folha, que eu sem querer esmaguei um pouco, e mesmo assim, os machucados ficaram bem, pouco expressivos assim, eu dei uma bela amassada na folha sem querer, mas ela se recompôs bem, e eu amassei em fase de expansão ainda, lançou essa folha, e já está lançando outra aqui, nesse período de intermitência de temperatura, de intermitência de umidade, hoje está um calor assim, quase que de começo de outono, final de verão, começo de outono, amanhã parece que vai ter um pico de 27 graus, para o período de inverno, e no dia seguinte, daqui dois dias, a gente vai ter uma queda abrupta de temperatura, então a gente vai ter aí um processo de amplitude térmica, que é máximas e mínimas distantes, muito rapidamente, essa inversão de amplitude térmica, é pouquíssimo saudável para as nossas aráceas, é uma condição que realmente elas sentem, então se você é de São Paulo aí, na sexta-feira, quando este episódio já estiver no ar, vocês começaram a notar aí as folhas amarelando, rapidamente, com aquela característica de amarelamento meio uniforme, e rápido, relativamente rápido, foi isso, inversão térmica, em amplitude, é prejudicial, as aráceas costumam sentir bastante, diferente das suculentas, que estressam bastante, ficam bastante coloridas, enfim, nessas condições de plantulazinhas, saudáveis, bonitas, com variação, a partir de fenótipo, você terá preços mais acessíveis, e condições aí, de chegar num carinha deste porte, essas plantulazinhas disponíveis na Maju, para atingir mais ou menos esse porte, é em torno de dois anos, óbvio, que vai depender do hábita, que envolve aí as questões fenotípicas, os fatores de clima, temperatura, umidade, iluminação, substrato, periodicidade de fertilização, qualidade do fertilizante, do adubo, mas aí numa média de dois anos, contudo, em um ano, você vai ter uma plantinha já, com carinha, de Philodendron rosebono, e não necessariamente uma plântula, até menos, seis meses, mais ou menos, tá? Tem muitíssimos colecionadores, inclusive, que adoram a ideia, de plantinhas pequenas, plântulas, seedlings, se tornando aí, plantas mais adultas, com formato, mais específico, da variação, variedade, ou espécie, Então a gente tá falando de dois fatores aí, uma economia, você literalmente vai pagar mais barato em plântulas, e se você tem esse hábito, essa cultura, e esse gostar, de pegar uma plântula e acompanhar todo o processo, tá aí a resposta aí pra sua questão, quando o assunto é o Philodendron rosebono, cultivo muito simples, é uma planta bonitona, tutor é desejável, contudo, a partir dos testes que eu já fiz aqui, se você der o apoio mecânico, não necessariamente, com a raiz aérea entrando, ou colando em alguma superfície, se for só um apoio mecânico, o caule em si, vai perceber, essa sustentação, você não vai depender necessariamente, das raízes aéreas encontrando um lugar pra se fixar, ela vai sentir aí confortável, pra desenvolver mais suas folhagens, tá certo? No caso aqui, eu deixei no tutor, contudo, antes de ficar tutorado assim, ela estava apoiada, e estava desenvolvendo, cada folha nova, lançava maior, tá certo? Philodendron rosebono. Então, bora falar um pouco mais, das variedades com variegação, que estão aí no mercado, que são plantas legais, de cultivo, são fáceis de cultivo, são bonitas, a parte da variegação, é muito mais resistente, do que, a famigerada e conhecida, monstera deliciosa, variegata, o formato típico, que é o álbum, né? Álbum variegata. Trago bastante aqui pra vocês, o Philodendron Ring of Fire, né? Ficaria muito legal. Vocês já sabem, que ele é, um cultivar, do Henderson's Pride, então, esse aqui é um cultivar variegato, do Henderson's Pride, ou sinônimo, Jungle Buggy. O estadunidense, considera o mais oficial, Henderson's Pride, mas mundialmente, a gente nomeia, das duas formas. Adoro a variegação desse cara, no momento aqui, estou com folhas, já formadas, mas durante o processo, a gente tem colorações aí, de laranja, pink, verde, limão, é muito bonito, a folha em expansão, é uma beleza, no meu ponto de vista, equiparável aos antúrions, as folhagens de antúrions, em expansão também. Ele é um cara, um pouco mais lento, do que o Rosé Bono, tá? As plantulazinhas, quem estiver adquirindo, também, disponível na Maju, no mesmo formato, de venda, no mesmo formato, de acesso, plantas mais baratas. Vocês vão notar, que caso você compre, um Rosé Bono, e um Ring of Fire, você vai notar, que o Ring of Fire, tende, a ser mais lento. Obviamente, que o efeito fenotípico, lá, nesses indivíduos, que tem diferenciação, a partir de fenótipo, são todos clones, então, não tem variabilidade genética, e sim, influência de fenótipo, de indivíduo, para indivíduo, você vai notar, então, que pode acontecer, de um indivíduo, ser um pouco mais apressadinho, tá? Esse cara meu, até que é relativamente rápido, em relação ao outro, que eu tinha, que era bem mais lento, tá? Esse cara, tá indo bem mais rápido, tem entregado aqui, uma aleatoriedade, interessantíssima, de variegação, as folhas, ficam bem mescladas, é que como ele, já tá bem formadinho, talvez não se perceba tanto, isso é muito perceptível, na folha em expansão, do Ring of Fire, tá? Eu provoquei um acidente aqui, quebrei uma folha, quebrei uma picalzinha aqui, uma folha que tava vindo, ó, é muita planta, a gente acaba esbarrando, de vez em quando, hoje, né? Mas é um dos meus xodós, é um dos meus preferidos, é um outro cara, que está ao lado do Rosebono, então, suporta a intermitência de umidade, de baixas, de 30, 35, de máximas, então, nem se fala, fica muito feliz, substrato também, às vezes, seca um pouco mais, filodendro, em geral, suporta, de certa forma, um shark, Rosebono, se você for ver, ó, tá bem molhado, tá? E tá tudo bem, raízes aéreas, já cumprindo papéis, no tutor, e até mesmo, sobre o substrato, em camada um pouco mais superficial, Ring of Fire, segue o jogo também, e uma das vantagens do Ring of Fire, pra quem tem preguiça de tutor, tem muitos colecionadores, que tem um pouco de preguiça de tutor, de ver aquelas hastes espalhadas, de ter que ficar alinhando, pra ficar tudo perfeito, e tal. O Ring of Fire, ele tem um Entrenó curto, se você deixar num hábita ideal, isso ali é do Henderson's Pride, que já é um híbrido, tá? Esse também é um outro híbrido. Com Entrenós curtos, a planta vai se desenvolvendo apoiada em si, apoiada na bordinha do vaso, e ela vai crescendo, e vai ficando muito cheia, quanto mais curto Entrenó, mais sentimento que a gente vai ter de volume, né? Volume de folhagem e tudo mais. Então é um Philodendro super recomendado, vendido agora também, em formato de plantulazinhas, a partir também de variabilidade por fenótipo, e é isso, não requer necessariamente tutor para crescer, então é um certo alívio aí, para alguns dos colecionadores, tá? É uma plantinha bem legal, bem bonita, e prestem atenção nas folhinhas em expansão. É um deleite, assim, como é para boa parte dos Antúrions, que eu tenho mostrado aí no canal. Falar um pouquinho do Philodendron Domesticum, é outro carinha muito legal, muito robusto, muito resistente à intermitência de umidade, de temperatura, só que a varigação dele é um pouquinho mais sensível, ao toque, o colecionador que gosta de passar muito a mão, tem que evitar, porque a varigação tende a queimar com mais facilidade também. O amarelo, no caso do Domesticum, a varigação amarela, que é bem semelhante a essa aqui, à medida que a folha vai ficando mais velha, ele vai desbotando, então vai ficando mais clarinho, mais branquinho. Então é comum você ver a base da planta, com a varigação mais clara, quase branca, e o topo verde e amarelo, bem contrastante aí, tá? Os entre nós são bastante compridos, então vai precisar de tutor, ou de uma estrutura de apoio igualmente, para que o sentimento físico, mecânico, faça valer o crescimento. E é um outro Philodendron, que também cresce bastante rápido. Às vezes, ele tende a dar varigação totalmente amarela na folha. O totalmente amarelo, o totalmente pink, o totalmente branco, a gente já sabe, que o tempo de resistência, o tempo de vida, dessa folhagem, é muito menor. A ausência total de clorofila, é prejudicial, a folha é totalmente debilitada, ela não consegue cumprir suas funções aí, fundamentais, de captação de recurso, energia aí, para a planta como um todo. Então elas tendem a secar, muito mais rápido, do que qualquer outra folha mista, ou inteiramente verde. E é isso, o Fly anda mais empolgado, mais motivado, em relação aos Antúrions. É um momento, é uma fase, é uma tendência aí, que se ajuda a construir. Contudo, as outras vertentes do colecionismo, Nepentes, Oias, Begonias, Samambaias, variedades com variegação, elas estão correndo aí, em paralelo, continuamente, tá certo? E é claro, que quando o assunto é a Arácia, de 10 colecionadores, 9,5, vão dizer, que os Antúrions, e os Philodendrons, ou os Philodendrons, e os Antúrions, são os carrinhos aí, que empurram, o rolê, do colecionismo, tá certo? Os demais gêneros, são interessantes, mas são de gostos, mais específicos aí, e vamos combinar, que em geral, eles tem sim, um valor um pouco menos agregado, é mais difícil, de se trabalhar, quando o assunto é, o colecionismo, a coleção de plantas, no caso, as Arácias, tá legal? Alocásias também, não posso esquecer, dos loucos, pelas Alocásias, enfim, tem gosto para todos, eu estou só focando, uma tendência aí, um pouco de gosto pessoal, um pouco de visão, de mercado, mas é isso. Um episódio, hoje, do meu sonho, essa planta, dedicado, algumas variedades, com variegação, com destaque, do queridão, bonitão, rapazote lindo, Philodendron, José Buono, que tem duas variações, e depois, a gente vai lembrar aí, vai ver juntos, quais são elas, porque foi dito no episódio, tá bom? Vou ficando por aqui, e até a próxima, meus queridos plantóides. Peace. E aí E aí